Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte Um curral pequenino, rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca está precisando arrumar Bora lá pessoal, dá uma volta aqui Essa aqui é a estradinha da Venda Branca Que passa ali no Baiano Carequinha, entra por dentro Sai na Venda Branca Sai lá no sítio do Sido, da Venda Branca, muito conhecido Até fiz um vídeo lá no sítio dele, está aí no canal do Youtube Vocês podem conferir Mostrar um pouco para vocês verem essa estrada aqui, gente Que bacana, esse árvoredo, tudo na beira da estrada Muito legal, essa paisagem aqui Beleza? Vamos até o final dessa viagem comigo, gente Mostrar para vocês aí até chegar lá no Sido Essa estrada aí, muito top, hein? Pessoal relembrar aí dos tempos do passado, hein? Pessoal que moravam no Sido de Ligamento, gente Estão gostando muito de ver essas imagens, hein? Quero mandar um abraço para o pessoal aí, ó Lá de salto, que estão assistindo muito nossos vídeos também aí, hein? Também, gente, chegou um comentário aqui do... Até dos Estados Unidos, Portugal O pessoal está acompanhando aí os vídeos do canal Simplão de tudo, hein? E nós vamos procurando, gente, melhorar cada dia mais aqui, hein? Cada dia mais, não, vamos procurar fazer umas... Uma filmagem melhor, hein? A gente vai aí se aperfeiçoando um pouco mais, beleza? Estamos aí mostrando o dia a dia aí Do sítio, da vida do povo aí, né? Como é a vida na roça, né? É saudade desse tempo, hein, gente? Eu também nasci na roça, gente Morei na roça até os 10 anos de idade Pois mudei para a cidade Mas sempre que posso, estou no sítio visitando os amigos, né? Pessoal que a gente não conhece fazendo amizade também com o pessoal aí, né? E é assim, gente Vamos lutando aí, andando, passeando E mostrando aí para o pessoal aí Para estar assistindo aí o canal Simplão de tudo aí Recordando aí o passado Ó, mais uma... Uma chácara aqui na frente, aqui, ó Uma chácara não, aqui deve ser um sítio, ó Ó que top aqui, ó Bem reitadinho, bem arrumadinho também, ó Muito caprichoso o pessoal daqui, gente Dá uma olhada para vocês ver aqui, ó Chegando mais perto aqui, ó Poder mostrar para vocês Estar olhando aí, né? Matando saudade Pessoal da cidade aí que não... Não pode vir, né? Dá umas voltas aí, né? Vamos dar uma volta para vocês aqui Vamos mostrar para vocês que estão olhando aí, ó Olha que entrada top desse sítio aqui, ó Bem caprichadinho também Um dia eu passei aqui e conversei com o dono aqui Estava aqui na frente mexendo Gente boa Só esqueci o nome dele Gente boa, hein? Se estiver vendo esse vídeo aí Um abraço para ele também, hein? Olha que top, né? Parece que tem uma casa abandonada, se eu não me engano Choveu aqui, o passo já está ficando verdinho Olha lá Tem uma casa lá Para você ver A casa até é boa, né, gente? Mas hoje o pessoal, a maioria está mudando para a cidade Infelizmente, hein? Mas no tempo para cá estou notando, gente Que está voltando pessoas para o sítio, né? Mas gosto de morar mais perto da cidade, né? Sítio perto da cidade Aqui já é um pouquinho mais longe É tão longe também, não Aqui vai dar uns 10 quilômetros até na cidade Olha que casa top, gente Boa, hein? Olha Lugar top para morar aqui, hein? Muito bacana mesmo, hein? Olha só Uma casona Casa aí Dá para morar tranquilo, né? Olha o que você vê aqui o lugar aqui, ó Só que é bem longe da cidade, né? Assim, né? Porque quem trabalha todo dia tem que fazer esse trajeto aí, hein? Não é fácil, né? A não ser que a pessoa consiga se sustentar só do sítio, né? Depende do tamanho do sítio hoje Você não consegue se sustentar, né? A não ser que você planta as hortaliças, né? Plantar uns quiabas, essas coisas aí Que você consegue produzir muito, né? Mas, caso contrário, né? É difícil morar na roça hoje, né? Olha, gente Que bacana, né? Olha só A imagem daqui, gente Muito top, né, pessoal? Muito top Eu estou esperando chegar o estabilizador do celular Daqui uns dias A imagem vai ficar melhor ainda Não vai balançar Igual está balançando aqui Porque eu estou segurando na mão O celular aqui, filmando, né? Não tem como deixar ele aqui no parabristo Que eu não pego uma imagem só E eu gosto de mostrar para vocês aí A beira da estrada Que nem aqui, ó As lagoas do lado Tudo, né? A gente gosta de mostrar tudo Beleza, pessoal? Vamos acompanhando aí Vamos aí com nós aí Olha aqui, gente Que é tudo areão, ó Tudo areão A boa parte que é areia Acho que uns 30% aqui 40% Deve ser areia aqui nessa estrada aqui, ó Choveu bastante aqui, ó Mas já está praticamente Enxuta a estrada O carro não está patinando Beleza, porra Dá para nós ir tranquilo Caiu água doidada hoje cedo Mas a estrada está boa Dá para nós ir lá Sem perigo nenhum de atolar o carro Bora aí, gente Passear com nós aqui pela estrada de chão Vem lá na frente, gente Lá aqui, ó Que é a... Onde era a venda branca, né? Antigamente tinha uma venda ali Aí ficou conhecido por venda branca, né? É uma tristeza, né? Ter demanchado, né? Podia ter deixado, né? Para a recordação, né? O pessoal que mudou aí Que vem passear, né? Aí o pessoal quando vem passear Pega um cenário totalmente diferente, né? É triste, né, gente? De ver assim Muitas coisas se acabando, né? O pessoal indo embora Não tem como mais ficar na roça É difícil É muito difícil Mas fazer o quê, né? Cada um tem seus compromissos Tem seus correr, né? E as coisas acabam Não sendo da gente o que a gente quer, né? Hoje morar na roça também não é fácil, né? Muita salto, né? Mas Tem muita gente morando ainda E tá gostando, né? Se Deus quiser Deus guarda o povo, né? Vai guardando Ali, ó Vocês estão vendo lá na frente, lá, ó Ali é uma escolinha Antigamente, ó Ali é uma escolinha Para que vocês dêem uma olhadinha, ó Imagina, gente O pessoal que estudou nessa escola Que foi embora, né? Que hoje Vê ali, né? Eu acho que dá uma tristeza, né? A pessoa vê que ali Tá tudo acabado, né? Destruindo O tempo se acabando, né? Onde que a pessoa viveu a infância Estudou ali Quantas crianças Não brincavam Não corria aqui na frente, né? Dessa escola, né? Vinha correndo aqui Voltava pra lá E hoje Abandonada, né? Bem abandonada É fácil, não É difícil você estar Olhando isso aí É difícil Mas vamos ali Mostrar pra vocês E dar mais uma olhada Aqui de perto, né? Olha aí Pra vocês verem Escolhinho Era uma sala de aula Antigamente era uma sala só, né? Tem professora que dava aula aí Três, quatro, turma Diferente, né? Fazer na mesma sala Aqui do lado mora gente, ó Gente morando aqui do lado ainda O resto aqui, ó Vai longe pra lá Vamos fazer a volta aqui Fiz mais uma olhada Mais colinha Escolinha aqui da Venda Branca Venda Branca Saber que antigamente A gente tinha mais gente aqui, né? Era mais povoado O pessoal do sítio vinha na venda Fazer compra, né? Pra levar pro sítio Eu lembro do meu pai Que ele vinha pra cidade Andava três quilômetros, né? Só que era pra lá de Bandeirantes Andava três quilômetros de a pé Pra chegar na venda Fazia compra Colocava um saco, né? Aquele tempo não tinha nenhuma bicicleta Levava nas costas Três quilômetros É tempo sofrido, né? Fazer o quê, né? Faz parte Mas é tempo sofrido Mas que nem eu falo É sofrido Mas dá saudade Dá saudade, né? Dá saudade Olha ali, ó Caiu uma árvore aqui, ó Arvore grande Caiu aqui Dá saudade desse tempo, gente Dá saudade mesmo Se eu pudesse eu voltaria Sem brincadeira Embora hoje a gente tem mais recursos, né? Tá morando na cidade e tal Mas dá saudade dessa época Dá vontade de voltar Viver o passado Quantas pessoas aí Que não trocaria tudo Pra voltar aquele tempo, né, gente? É fácil não Fácil não O pessoal que mora no sítio aí É outra vida, né? Criando uma galinha Criando um porquinho, né? Tá lidando dia a dia O dia passa Que nem vê, né? É E hoje na cidade Às vezes o pessoal troca o sítio pela cidade E eu vejo muitas pessoas Fazendo um comentário aí Que a vontade é voltar pra roça de novo, né? Voltar pra roça de novo Olha que paisagem Pé de coqueiro Pé de coqueiro aí, ó Temo das maritacas Quer fazer ninho Se alinhar Elas vêm fazer ninho aí, ó Pé de coqueiro Vêm comer o fruto, né? Olha, gente Que lindo essa estrada, né? A gente sabe que antigamente Aqui era bem mais movimentado, né? Carroça A gente já pede Bicicleta, né? Principalmente o pessoal plantava Bastante algodão também, né? Café Tem muito café também, né? Na região por aqui Por perto Tem muito café Aqui eu não lembro se tinha café ou não Mas Muitas pessoas Às vezes conservam, né? Pra poder Ter um cafezinho ali pro gasto, né? É, pessoal Quero mandar um abraço aí pro pessoal aí Que tão assistindo o canal simplão de tudo, gente Pode fazer seus comentários aí, gente Eu gosto muito de ler os comentários aí, né? Às vezes a gente pode não conseguir responder a todos Mas eu procuro responder O máximo que eu puder, né? Vocês aí dando as dicas, né? Tem muito pessoal que dá dicas, né? Que quer ver Outro tipo de filmagem e tal E nós tamo aí Pra poder atender o pessoal Beleza, gente? Lá na frente é o sítio do Do Sidão da Venda Branca, né? Para pra aqui Senão vai encher muita memória Beleza? Até mais, pessoal Fica com Deus Deus abençoe a todos